E a gente sabe dos cuidados que todo mundo precisa ter durante essa pandemia e agora ainda mais com uma doença que pode atingir crianças e jovens e pode ser uma consequência do contato com o novo coronavírus. Oito casos suspeitos da síndrome inflamatória multissistêmica estão sendo investigados aqui na Paraíba e agora quem vai trazer as informações sobre esse assunto para a gente é a Thais Alencar, porque está todo mundo querendo saber, né Thais, que doença é essa? Esses casos vão ser confirmados? Thais, já me ouve agora, meu diretor? Olá Karine, boa noite a você e a todo mundo. Olha só, aqui na Paraíba, Karine, como você disse, são oito casos suspeitos, né, que estão sendo investigados, oito casos suspeitos para síndrome multissistêmica que está sim, aliás, que pode sim estar associada então à Covid-19. A gente sabe dessa notificação porque a Secretaria do Estado da Paraíba entrou em contato diretamente com as UTIs pediátricas de todo o Estado e pediu esse relatório. E aí sobre os sintomas dessa nova síndrome, é o seguinte, são todos os sintomas já conhecidos, né, da Covid-19, mas ainda vermelhidão na pele, tem também aftas na boca e conjuntivite, viu Karine? Essas são as alterações além das já conhecidas da Covid-19, viu? As informações que a gente tem é o seguinte, o primeiro caso foi registrado ainda esse ano na Inglaterra, tá? E até julho, 71 casos já foram registrados aqui no Brasil e três mortes também, viu Karine? Lembrando, são casos ainda suspeitos que estão sendo investigados, tá? A gente agora...